Como é que a verdade, conforme você diz, quando repetida, se torna uma mentira? O que vem a ser realmente uma mentira? Por que é errado mentir? Esse não é um problema profundo e sutil em todos os níveis da nossa existência? Temos aqui duas questões. Vamos então examinar a primeira que é, quando uma verdade é repetida, como ela se torna uma mentira? O que é que repetimos? Você pode repetir algo que foi compreendido? Pode-se repetir a experiência da compreensão? Posso verbalizar isso, comunicar em palavras, mas certamente o que repito não é a experiência. Ficamos presos à palavra e perdemos a importância da experiência. Se você teve uma experiência, pode repeti-la? Você pode querer repeti-la. Você pode ter o desejo de sua repetição em virtude da sensação que teve. Mas uma vez que você teve uma experiência, ela acabou. Não pode ser repetida. Podem ser repetidas a sensação e a palavra correspondente que dá vida a essa sensação. Como, infelizmente, quase todos nós somos repetidores, estamos aprisionados na repetição da palavra. Vivemos, pois, de palavras e negamos a verdade. Você é novo por aqui e não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Ruxim e também no primeiro comentário fixado. Eu sou a Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão. Gratidão.